Nós estamos ao vivo pelo rádio em 100,3, por áudio e vídeo no nosso site ondoestfm.com.br, pela MAPTV e pela LinkTV Brasil também. Hoje é 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. E logicamente que o programa Mulheres estaria presente nesse dia tão especial. Então, excepcionalmente, estamos começando mais um programa Mulheres. O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Tem uma história de lutas pela valorização da mulher, lembrando de sua força e da sensibilidade para conquistar o seu espaço. Esse dia está relacionado aos movimentos feministas que buscavam mais dignidade para as mulheres, tentando organizar, assim, uma sociedade mais justa e mais igualitária. E o nosso programa, que vai ao ar semanalmente, aos sábados de manhã, nessa semana vão ter duas edições. Primeiramente, eu quero parabenizar todas as mulheres, inclusive as minhas convidadas que estão aqui. E para começar, eu quero fazer uma pergunta. O que é ser mulher? Ser mulher é trazer uma personalidade um pouco de cada. É ser meio bruxa, meio fada, meio amiga, meio mãe. É estar sempre de prontidão para qualquer batalha. Com isso, às vezes, a nossa dor passa meio despercebida. E ainda somos chamadas de sexo frágil. Vai entender. Diferente do que muitos pensam, mulher não precisa de companhia para se sentir amada. Tampouco faz questão de ser entendida. Já não precisamos mais dar explicações e nem de ninguém para pagar a conta. As mulheres ainda não são valorizadas do jeito que precisariam ser. Mas não é por isso que estamos chorando num cantinho escuro do quarto. Estamos em pé, de queixo erguido, nos preparando todos os dias para dar as respostas certas e cortar a língua fiada daqueles que ainda insistem em nos julgar. É. Ser mulher é uma luta diária. É ter que falar mais alto, porque sempre haverá alguém querendo nos silenciar. Esse texto é de um autor desconhecido. E o programa Mulheres, que a cada semana tem uma convidada que a gente recebe, conversa, num papo muito descontraído, sobre tudo que você possa imaginar ou não, né? E são mulheres sempre maravilhosas, inspiradoras, inteligentes, independentes e donas de si. E hoje eu tenho a honra de receber nos nossos estúdios, não uma, mas duas mulheres maravilha, que nós vamos conhecer um pouquinho mais agora. E eu estou aqui no estúdio com duas personalidades aqui, que eu acho que todo mundo conhece. Acho que só eu que estou conhecendo vocês agora. E eu estou aqui com a Cidinha80 e com a Laurita Guimarães também. Muito bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da ONU Oeste. Bom dia! E agradecer a oportunidade, tá bom? Obrigada! Muito obrigada! Vamos lá, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes! Bom dia! Estamos honrados com o convite, né? Tantas mulheres fortes, né? Tantas mulheres de luta piuiense que a gente tem. Então que a gente possa fazer jus aqui à voz de todas. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite, viu? Pra gente é muito importante e é muito bom também ter mulheres aqui pra gente aproveitar e falar mais um pouquinho sobre esse dia, né? Porque eu acho que a gente merece bastante. Eu vou começar com uma entrevista, sim, mais pra gente conhecer vocês. Mais eu do que o pessoal. O pessoal já conhece, né? Com certeza. Então vamos lá. Vocês são de piui mesmo? Sim, eu me considero como piuiense, né? Se bem que eu nasci em Varginha, né? Eu ainda brinco. Eu e o ET. Então eu vim pra cá com uns 5 anos de idade, né? Mas eu me considero uma piuiense, sou apaixonada por essa cidade, tá? E se eu falar meu nome aqui, tem hora que até eu esqueço, né, Laurita? Maria Perecida de Cássia, mas é a... Quem é você mesmo? Dizinho 80, né? Muito conhecida por todos, né? E sou funcionária pública, sou protética, faço parte da saúde bucal e também faço alguns trabalhos comerciais também, tá? Que bom. E você, Laurita, você é daqui também? Coincidentemente, não. Olha pra você ver. Olha só. Eu sou do Guarujá, eu nasci no Guarujá e morei lá até meus 12, 13 anos e vim pra Piuí, mas aqui que eu fiz a minha família. A família do meu pai é toda daqui de Piuí. Então aqui eu casei, aqui eu tive meus 3 filhos e sou professora, né? Estou vice-diretora da minha escola estadual, professor João Menezes, sou servidora pública, tanto estadual quanto municipal. Que maravilha, gente, receber duas mulheres maravilhosas dessa aqui, né? E vocês não são daqui, vieram pra Piuí, você também veio criança? Eu vim criança, né? Eu vim e tinha 12 anos, mas a minha vida foi feita aqui. Eu acho que as pessoas nem sabem que eu não sou daqui, porque toda a minha vida foi feita aqui em Piuí, né? Eles acabaram de descobrir, então, né? Eu também sou meio forasteira. Eu sou paulistana, na verdade, mudei pra Piuí faz um ano. E assim, esse programa Mulheres tem me dado oportunidades incríveis de conhecer pessoas maravilhosas. Então, muito obrigada de novo pela presença de vocês aqui. E aí, vamos falar o seguinte, você sempre quis trabalhar na área da saúde e você sempre quis na área da educação? Ou não? Foi uma coisa que aconteceu, assim? Olha, eu, assim, quem me conhece até já sabe. Eu me identifico muito com gente, com pessoa. Eu gosto muito. Eu prefiro humano do que exato. Então, o povo, gente, eu gosto, amo o meu trabalho, né? E estou do lado da saúde bucal, sou apaixonada, sabe? Então, assim, mas eu tenho esse meu meio artístico, sabe? Eu acho que, assim, eu tive uma certa oportunidade de estar indo para esse lado, mas não deu certo. Eu era de menor na época e tal, eram as coisas mais complicadas, né? Então, mas eu sempre gosto de levar meu lado artístico, meu lado humor. Levo a vida mais leve, tento levar, né? Porque não é fácil, né? Tem hora que é complicado. Às vezes, as pessoas falam assim, Cidinha, eu gostaria de ser igual a você, você não tem tempo ruim. Não é assim, né? Eu acho que todo mundo tem, né, Laurita, seus altos e baixos e tal, mas a gente não tem também razão porque está levando para o outro naquela hora. Você quer desabafar, procura um amigo, uma coisa e tal, mas você tem que tentar levar a vida o mais leve possível, para que venha até para você o que você está transmitindo. Eu gosto assim. Que legal, e você, Laurita? Você sempre quis trabalhar na área da educação? Eu sempre sonhei em ser professora, né? E a vida mesmo me levou a esse caminho. Depois eu fiz outras faculdades, mas eu sou formada em História, em Pedagogia. Depois eu cheguei a fazer faculdade de Direito, mas eu tive a certeza que eu queria ser professora. Estar dentro da sala de aula, hoje, é muito difícil, né? Lidar com todas as situações. A gente acabou de sair aí de um período que a educação nunca viveu. É verdade. Então, nós tivemos que nos reinventar, realmente. Foi difícil para os alunos, foi difícil para os professores, mas o estar na educação, ele faz a gente acreditar todos os dias que vale a pena lutar. Às vezes a gente fica muito ausente da nossa família, às vezes a gente cuida dos filhos das outras pessoas, a gente erra, a gente acerta, mas a educação, ela nos move. É verdade. E ela é uma luta constante, ela não para. Então, a gente precisa muito, realmente. Eu fico muito emocionada. Eu também estou aqui. Na educação, porque quando eu vejo a escola abrindo as portas e recebendo, entendeu? O dia da mulher, eu comento isso com os meninos na escola, eu falo assim, gente, todos os dias é dia de todo mundo, mas a gente tem que ter um dia ali para a gente parar e fazer uma reflexão. E hoje em dia, nós percebemos que, às vezes, as pessoas não querem parar, não querem ouvir o outro. Então, nós precisamos muito ouvir. E o dia da mulher é isso, é dar oportunidade ao outro para ele poder falar. Então, é a voz da mulher para ela poder falar. A gente precisa muito ouvir as nossas crianças, ouvir os adolescentes, mas ouvir também os adultos, eles têm muita sabedoria. Então, hoje eu cheguei, ainda brinquei, né? Falei, que correria que é essa, né? É verdade. Que a gente vive. A gente está numa cidade do interior, vivendo todos os dias uma correria de uma metrópole. É verdade mesmo, de capital. É, eu moro... Olha, você vê, a Cidinha é minha amiga de muitos anos. E tem muito tempo que eu não a via. A gente não se vê, né? É uma cidade relativamente pequena, que é fácil de você chegar, você não demora 15 minutos para chegar na casa de alguém, e mesmo assim, né? Então, assim, nós temos que acreditar na educação, nessa valorização. E, assim, nós precisamos realmente sentar e conversar. Pensar, assim, o que pode melhorar, o que tem que mudar, aonde que a gente tem que ir, porque é uma luta constante. Com certeza. A educação é tão negligenciada, né? E é tão importante, porque eu acho que todo mundo tem lembrança de uma professora que você tem aquela saudade, que você fala, nossa, ela falou tal coisa para mim que marcou a minha vida inteira. E eu lembro, quando eu era criança, que eu ficava olhando minhas professoras, assim, eu falava, gente, elas sabem tudo. Que mulher é essa? Que maravilhosa? E a gente não percebe, né? De todas as agrúrias que a professora passa ali também, toda a luta, tanta coisa que acontece no bastidor da escola, né? Com certeza, tem muitas coisas que você gostaria que fosse dado mais atenção, e que, às vezes, não é ouvido, né? E, assim, a gente cobra muito, né? Porque nós também somos cobrados. E como eu trabalho em escola pública, então, nós temos, eu vou falar da minha escola estadual, né? Que é um colégio gigantesco, que a grande maioria do piuiense passou por lá. Qual é o nome? João Menezes. João Menezes. A escola estadual professor João Menezes. E eu sou professora da educação infantil no Josinal Vim, que é uma escola também maravilhosa. Então, nós temos em Piuí várias escolas que, assim, o legado da educação aqui é muito bom. Então, nós precisamos realmente abraçar isso, entendeu? As escolas, tanto municipais quanto as duas estaduais que têm, né? De ensino fundamental 2 e ensino médio. De olhar com esse carinho e de buscar. E buscar alternativas quando a gente fala assim, a gente tem que levantar uma bandeira política e falar, né? Vamos buscar nessas autoridades tudo aquilo que essas crianças merecem e têm direito. Com certeza. E os educadores também, né? É uma luta constante. Há um movimento aí acontecendo hoje. Eu fiquei sabendo. Então, assim, as pessoas têm que se informar. Eu acho que é informação. E bater esse papo, né? Faz muita diferença. Faz com que nós paramos para pensar, né? Qual era a minha professora que marcou? Erramos, né? Nós sabemos que todas as profissões vão ter erros, né? Eu erro também. Infelizmente, a gente erra todos os dias. Somos seres humanos, né? É, somos seres humanos. Ainda bem, né? Porque a gente tem a oportunidade de melhorar no dia seguinte, né? Mas é na certeza de tentar realmente melhorar. Na certeza de que a gente tem um sonho, né? A gente para de vez em quando e para e fala assim, qual que era a Laurita criança? O que ela sonhou? Eu ia perguntar isso para vocês agora. Sabia? Eu ia perguntar, falar, o que o seu eu de hoje pensa daquela criança lá de trás? Ou o que o seu eu criança pensaria da mulher de hoje? Né? Então, assim, eu vou soltar uma música aqui para os nossos ouvintes enquanto vocês vão pensando aí na resposta. Eu quero saber da sua veia artística também. Quero saber, falou de arte, eu quero saber qual foi. Então, eu vou soltar uma música aqui para os nossos ouvintes e a gente volta em um minutinho com essa entrevista linda. A gente já começou chorando aqui, se emocionando e tem muito mais por vir, hein, galera? Você que chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. E para você que não está entendendo o que está acontecendo nesse rádio, falando, gente, não era para estar o Gabriel e a Marisol? Era, mas hoje é dia da mulher e hoje a gente só vai ter mulheres maravilhosas por aqui. E nós estamos fazendo uma edição especial do nosso programa Mulheres. Então, nessa terça-feira, hoje nós estamos recebendo aqui a Cidinha 80 e a Laurita Guimarães, que são duas personalidades conhecidíssimas aqui de Piuí e que ainda bem que esse programa me deu a oportunidade de conhecer essas duas, viu, gente? Que coisa maravilhosa! E nós estávamos aqui conversando sobre um pouquinho da vida de cada uma, né? A Cidinha 80 é protética, né, Cidinha? E artista, que eu quero saber disso. Você não vai... faz arte, né, por aí. E a Laurita também, que está aqui com a gente, está falando um pouco sobre educação, é professora, né, é vice-diretora também. Então, assim, nós estamos num papo muito gostoso por aqui. E aí eu quero voltar naquilo, quero saber qual é a sua arte. Qual é a minha arte? É uma arte desse de 80. Então, é o seguinte, acho que, de repente, vem na veia, né, e assim, eu gosto de todos os... Eu sou eclética, sabe? Dançar, participar das coisas, cantar, né? Contar uma piadinha. Entendi. Então, assim, eu sou chamada para animar festa. Animadora de festa. E eu animei mesmo, era como profissão mesmo, animar festa de criança, sabe? Uma boa época. Hoje as crianças estão maiores do que eu. E hoje eu animei muita festa de criança, sabe? E eu fazia uns shows. E uma coisa que me marcou muito, Mário, foi quando o Sérgio Malandro veio aqui, sabe? Meados aí de finalzinho de 80. Tá, agora eu me conto a minha idade, né? Finalzinho de 80. Ele teve num circo. Esse é... A cor ajuda. Ele teve num circo aí e a gente... Ele foi fazer um show. E eu fui chamada no picadeiro. E foi, assim, uma coisa que marcou muito. E marcou principalmente as pessoas de Piuí daquela época, sabe? Então eles relacionam muito, contam. Até fora de Piuí, o pessoal... Aquela época, tal, tal. Então foi a época que eu tive a oportunidade, talvez, de ir pra televisão. Mas não teve como. Era de menor. Tinha umas coisas e tal. Mas foi uma coisa, assim, muito marcante. Foi muito bacana. Porque eu acho que surpreendeu ele. Porque, assim, eu tive uma atuação. Não teve ensaio, não teve nada. Eu tive uma atuação, assim, que... Na hora veio da veia. Eu fiz... Que demais. Foi improviso total. Foi improviso. Que eu tinha que fazer. O cara me orientou, né? O assessor dele. Eu fiz mais ainda. Então, assim, eu tenho essa... Graças a Deus, essa facilidade, sabe? Hoje, né? Vou nos lugares, né? A hora ele tá, sabe? O pessoal tá cantando. Sou chamada. Faço uma palhinha ali, canto e tal. Faço aula de viola. Violão. Gosto muito de instrumento. Tô há muitos anos na fanfarra. Então, tudo que é arte, a gente tá... Eu gosto muito, sabe? De participar. Poderia, talvez, estar mais longe, né? Mas tá bom. Eu tô bem com a minha vida. Tá bom, sim. Eu tô na minha terra, né? De coração, animando as pessoas, fazendo as pessoas felizes. É isso, igual eu falei anteriormente, revolta de retorno pra gente. É verdade. Eu gosto de ser uma pessoa assim. E tô aí. E com certeza deve ser uma delícia, porque vocês devem encontrar muitas pessoas na rua que falam, ai, você foi minha professora. Ai, você já foi na minha festa. Nossa, eu lembro, eu tenho uma lembrança boa de vocês, né? Deve ser muito gostoso. E se cidade de interior deixa as pessoas mais próximas, né? Você consegue encontrar melhor. Sim. E eu quero saber de vocês. Do que vocês duas mais gostam no trabalho de vocês? No meu trabalho, eu gosto, como eu sou protética, de devolver a autoestima com sorriso pra aquela pessoa. E se eu pudesse, eu estaria ali, eu ainda brinco, né? Tampando todas as falhas, assim, porque é muito triste, muito difícil. Tipo assim, por exemplo, na minha profissão, talvez eu veja uma pessoa, ela é jovem, sabe, Laurita? Jovem. Sim. E aconteceu um fato que eu trabalhava numa creche, eu trabalhei em creche também, isso aí marcou demais. Eu acho que, assim, evoluí mais na minha profissão por causa disso. Uma menina, uma mocinha nova, jovem, já era mãe, tinha uns três filhos, né? E tinha um cartaz na porta da creche, né? Que era tudo voltado também pra educação. Na porta da creche, ela falou assim, Dinho, ela tava sem os dentes, né? Linda, maravilhosa. Então, eu já ia trabalhar pra gente ver aquilo, né? Aí ela falou assim, o que é que tá escrito ali? Era um bilhete que não ia haver, por causa do feriado, não ia haver a creche, tal, tal, tal. Indicando, né? Informando aos pais. Eu pensei, meu Deus, jovem, né? Sem a dentição ali, sem a autoestima dela, ainda não sabe ler alfabeto. Então, assim, aquilo me marcou demais. E meu pai, então, acho que hoje tá aqui, a saúde e a educação. Então, assim, isso aí é muito, né? A gente pudesse sair consertando tudo, né? Fazendo, era o meu sonho. Nossa, é muito bom escutar isso, né? Devolver a autoestima. Devolver a autoestima, eu acho que isso é importante. A arte da Cidinha é fazer as pessoas felizes. Porque ela faz rir. Aonde ela chega, todo mundo sorriu, né, Cidinha? Ai, que delícia. Ela fala, né? Lógico que eu fico triste, tal, lógico. Mas ela leva alegria. Então, isso é muito bom. E todo mundo quer ficar perto, né? É, todo mundo quer ali, ó. Pegar um pouquinho do melzinho dela. Todo mundo conhece a Cidinha inteira. Que delícia. E no seu trabalho? O que você acha que você mais gosta no seu trabalho? Olha, a minha profissão, a gente lida com pessoas, né? Com gente. Então, assim, e eu vejo pessoas de todas as faixas de idade. Então, eu tô na educação infantil. Eu pego lá dos pequenininhos de quatro aninhos. Que vem, que abraça, que beija, que fala que gosta. Que você olha, assim, você vê que eles estão te idolatrando. Aí você vai lá pro ensino médio, né? Onde você vive com adolescentes. Que, às vezes, eles não entendem muito. Mas eu sei que eles gostam também. Com certeza. Então, a gente recebe também, né? Esse carinho. E eu sou professora na EJA também. Então, a gente tem todas as faixas de idade. Nossa. Então, a nossa profissão, ela nos permite mexer com gente, com pessoas. Então, atrás daquele nome, tem uma história. Muitas das vezes, a gente passa o dia na correria e a gente não sabe a história. Mas todas as pessoas que estão ali, elas carregam uma história. Elas carregam marcas, carregam cicatrizes, carregam feridas, às vezes, abertas. E que afloram ali, na educação, né? É na educação. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, a educação está tão difícil e tal. Mas é porque é ali que as feridas são tocadas, digamos assim. É ali que surgem as regras, né? Porque antes dele ir para o mercado de trabalho, a gente tem a regra dentro da escola. Da escola. Que é um ataque muito grande por isso. Mas porque nós mexemos com pessoas, com gente, né? E eu imagino que quando você encontra um aluno seu, assim, que você vê, né? A pessoa. Que vocês, talvez, mudaram a vida, né? Porque vocês mudam a vida de pessoas. E eu acho que a educação tem muito isso também. E o sorriso também. Que é aquela coisa, assim, que você fala, se eu mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Eu já consegui, né? E isso deve ser muito importante. O que você estava falando agora da educação, a gente tem que dar mesmo uma atenção para a escola. Porque é lá que as crianças, né? Eles vão desde criança ali e começam a aprender a dividir um brinquedo, dividir um lanche. Às vezes, encontram uma realidade muito diferente do que ele está acostumado na vida dele. E, assim, é um baque. E aquilo, as crianças e os adolescentes e todo mundo, eles vão aprendendo, vão se moldando como pessoas melhores. Eles conhecem, a maioria tem amigos de anos e anos que vêm da escola. Então, a escola faz parte da nossa vida inteira, né? É verdade. Então, é sempre. Inteira. É maravilhoso. Eu sou apaixonada, assim, em área de educação. Eu gostaria até de voltar a estudar para falar para vocês. Que delícia. É muito bom. E qual, na opinião de vocês, qual é a parte mais desafiadora? Tanto da profissão e quanto ser mulher numa profissão como vocês têm. Eu falo, assim, que a luta vem há muito tempo, né? Ela vem. Gerações, gerações, igual, né? No meu caso, a minha mãe foi uma mãe solo. Ela lutou, né? Para me dar educação, para me trabalhar, né? Eu fui uma pessoa, assim, eu tive uma infância, tive infância, mas eu trabalhava e estudava. Deu de pequeno, né? Então, assim, hoje eu valorizo muito isso, tal. Eu também, né? Eu sou mulher, negra, mãe solo, também, tá? Então, batalhadora, maravilhosa, feliz. Então, assim, até, né? Assim, o que eu mais gosto de ouvir, né? De Antana, assim, e as pessoas falam, eu acho bacana, eu gosto de ouvir. Se você, você é guerreira. Então, aquilo me leva mais, né? Me motiva mais. E eu vou, vou, assim. Então, assim, ainda é, tem muita coisa. Muita luta. Conquistar muito espaço ainda, sabe? Com certeza. Tem, isso aí, sabe? Então, a gente vê que hoje, já está, hoje a mulher é empoderada, ela tem uma profissão, né? Ela, por exemplo, ela vota e pode ser votada e tudo, mas é uma coisa que vem lá de século que ela sempre vem vindo. O importante é do dia de hoje, né? Você até ressaltou, Laurita? O dia de hoje, dia 8, 8 de março. É o dia de, 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 de março, o dia internacional da mulher, é o dia internacional da mulher pra ouvir a mulher. Com certeza. A mulher tem que falar, a mulher vai falar, ela tem que ser ouvida. Tá bom, eu, tá, recebi aí, ó, uma flor, um bombom, alguma coisa pra agradar e tal, mas, ou, eu quero falar, de repente, ó, ouvido, né? Pra me ouvir, né? Eu quero ser respeitada, né? Respeito, vamos, é, fechando aí, ó, respeito, isso aí é muito, é, é uma coisa que a gente tá sempre buscando, né? Então, eu tenho ainda uma lutinha boa e fala pela frente. Nós temos que mostrar isso, né? Pra, eu, eu tenho uma filha de 11 anos, então, a palavra que vocês falaram, respeito, né? A palavra de ordem é essa, é respeito. Exatamente. Respeito por todas as pessoas. Exatamente. Só que nós temos um dia, né? Existem vários dias, várias datas comemorativas, então, nós temos o dia da consciência negra, que é pra se falar, mas não é só aquele dia, então, nós temos que mostrar isso pras nossas crianças, pras pessoas, de uma forma geral na sociedade. Vamos falar, vamos ouvir, então, é isso que a sociedade precisa, precisa sentar, precisa debater, tem muita coisa pra ser feita, mas já chegamos a uma jornada muito grande, se a gente olhar lá atrás, nós vamos ver, né? Tantas mulheres na educação, né? Que fizeram a mudança, fizeram a transformação. Com certeza. Foram sozinhas? Não, aquilo ali, ela foi uma homenagem, ela foi uma percussora daquele sentido, mas nós precisamos, sim, dar voz àqueles que não têm, ouvir, né? As pessoas, e a palavra de ordem é respeito, respeito por todos, por todos, em todas as profissões, às vezes a gente se depara, né? E vê certas situações se colocar no lugar do outro. Com certeza, né? Nós precisamos trabalhar isso. Eu vou errar, infelizmente, né? Eu não vou só acertar, eu vou errar, eu vou agradar e vou desagradar. Mas a gente tem um ideal, a gente tem um sonho, né? Então, que esse sonho seja coletivo, que essa voz seja uma voz só, que a gente possa, né? Unir a nossa voz e poder buscar, sim, o melhor. O melhor pra todos. E nós vivemos aí um período tão desafiador, que acho que ninguém nunca imaginou viver nesse dia. Não, é verdade. Então, nós temos que olhar pra trás e pensar, né? Nós não vivemos isso à toa. Exatamente. Nós temos um propósito, né? É lógico, é. Cada um na sua fé, cada um na sua religião, mas com certeza nós temos um propósito. Então, de pensar, o que eu posso fazer? Vamos errar? Porque na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente vai atropelando tudo, ligamos o automático, né? Mas temos que parar e puxar e falar assim, pera, vamos respirar e olhar e ver o outro. Às vezes a minha condição não tá boa, mas a hora que eu olho pro outro, eu vejo que a dele também não está. Então, nos dar as mãos, puxar, né? Parar um minutinho e falar assim, calma, vai dar tudo certo, vamos acreditar. Igual você já falou, quando as pessoas olham e falam, você é forte. Isso encoraja, são palavras de encorajamento que às vezes a gente precisa ouvir também. Porque vamos fraquejar, né? Vamos ter dias cansados disso, que a gente fala assim, nossa, né? Como tá difícil. Mas quando o outro olha e fala assim, calma, vai dar certo. Segura na sua mão e fala, você é forte, você vai vencer. Nós vamos ter a certeza que vamos sim, vamos vencer sim. E é verdade, né? Você tava falando aí de respeito, todas nós aqui, a gente tava conversando sobre isso. E as pessoas tão precisando mesmo aprender a ouvir e respeitar uma opinião que não seja igual a sua. Hoje em dia as pessoas tão muito intolerantes, o pessoal não consegue mais conversar. E eu não sou a favor e você não é a favor do que eu tô falando, mas tudo bem, vamos sentar, vamos conversar e a gente continua amigos. Vamos debater essas ideias, né? Tá muito, tá muito assim, radical as coisas, né? Ai, você não pensa igual a mim, eu vou te cortar, eu te bloqueio e não quero mais te ver. E gente, o mundo não anda dessa maneira. O mundo, desde que é mundo, ele foi criado e foi, e todas as coisas mais importantes que a gente teve, foi através da conversa, foi através da diplomacia. Então tem que ser dessa maneira e tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu vou ter que soltar mais uma música aqui, na volta a gente já volta, eu vou fazer um bate-bola com vocês rapidinho, facinho. Vai pensando aí, ó, numa mulher importante na vida de vocês, num livro que vocês gostariam de falar assim pros nossos ouvintes. Talvez se você tiver um tempinho, dá uma lidinha nesse livro. Vai pensando que na volta eu volto com um bate-bola com vocês. E vamos de música agora! Hoje nós estamos tendo uma terça muito especial por aqui. Afinal de contas, estamos fazendo uma edição extra do programa Mulheres, que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã até às 9. E a gente recebe convidadas especiais, sempre mulheres maravilhosas, empoderadas, donas de si, inteligentes, e que me dão a honra de vir até aqui conversar comigo e me deixar conhecer um pouquinho mais delas. Hoje eu tô recebendo aqui a Cidinha 80, uma figura super conhecida aqui em Piuí, e também a Laurita Guimarães, que também é super conhecida aqui em Piuí, trabalha na área da educação. É aquela que todo mundo entra na rua e fala, foi minha professora! Eu já estudei, ela já foi minha professora. E aí chegamos na nossa última parte do nosso programa. Eu não queria, queria mesmo atrasar o Sinclair, mas eu não posso. Então nós vamos fazer um bate-bola rapidinho com vocês duas. Vamos lá! Qual é a cor preferida dessas super mulheres? Cidinha. Azul. Azul. Amarelo. Amarelo. Uma fruta. Jabuticaba. Ai, adoro! E você? Abacaxi. Abacaxi gosto também. Um livro para as nossas ouvintes aí, ó, anotarem e lerem. É, tem algum, eu adoro o autor, Augusto Cury, né? Muito bom. Maravilhoso. Mas o segredo, por que o segredo? O segredo tá dentro da gente, né? É um livro bem assim, complicado de interpretar. É. Mas aí a hora que você descobre, você descobre você. Então eu sou apaixonada. Segredo. Esse é muito bom. E o seu? Olha, nós temos vários livros, né? De história, vários autores, né? Augusto Cury também adora. Mas eu indicaria para as pessoas lerem a Bíblia. O livro mais antigo, né? Da humanidade. E assim, tem todos os ensinamentos ali. É verdade. E nós temos aí o nosso maior professor, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. É verdade. É a pessoa que aproximou todos os tipos de pessoas, né? E sofreu todos os tipos de ameaça e de tudo mais. E ainda foi maravilhoso. Uma flor preferida de vocês? Rosa. Eu gosto do girassol. Ai, que delícia. Uma comida. Nossa. Falar em comida, hein, Lama? Ainda mais nessa hora, né? Fala assim, qualquer prato cheio que você me der, eu amo. Comida, prato cheio, né? Uma bela feijoada, arroz com suã. Que isso, hein? Eu tô fora de peso, não é à toa, nesse dia. Porque eu gosto de tudo, né? Mais um churrasco. Nossa, muito bom. Eu tenho certeza que meu marido ia olhar pra mim e falar, você gosta de carne, minha filha? E vamos lá, uma música que vocês gostem bastante. Música ou autor pode ser também? Um cantor, né? Um cantor, isso. Ai, eu sou eclética demais. Meu Deus, nossa. Eu não consigo escolher uma só, eu acho que não. Meu apaixonado, né? Achando de pilares, né? Tem o Carlos, como que chama? Da raça negra. Ai, maravilhoso. Ali é o meu pessoal, né? Maravilhoso também. É, mas tem várias, né? Várias... Eu sou Tim Maia. Também. Amo Tim Maia, gente. Ai, muito bom. Li o livro dele e fiquei arrasada no final, que eu já sabia antes de começar a ler, obviamente. Mas eu falava assim, gente, como é que eu vou viver sem esse livro agora, sem ter a companhia do Tim Maia todo dia? Não dá. E a sua música, o seu autor ou cantor? Eu acho que a música, ela é de momentos, né? É, é de momentos. É verdade. E assim, a gente vai mudando o gosto musical também, né? Com certeza. A gente vai mudando. Então, assim, eu gosto de música que tem letra, que conta história, que naquele momento ali ela vai fazer alguma coisa. Mas tem lembranças, né? Na vida da gente que fica. Eu lembro que da minha infância, eu adorava Balão Mágico, pensa. Eu também. E aí, quando eu escuto Balão Mágico, né? Você para e fala assim, aí você volta lá naquela menina pequena, né? E você fala assim, não. Aí eu lembro da minha família, do meu pai, da minha mãe, aí eu gosto muito. Maravilhoso. Eu vou ler aqui umas mensagens bonitinhas que a gente recebeu aqui pra vocês, antes de fechar o programa. Vamos lá. As duas personalidades mulheres aí, adotamos as duas. Agora são nossas. A Cidinha80 e a Laurita Guimarães. Beijos da Val Cabelos. Ela mandou aqui, vamos lá. Super dia da mulher com essa entrevista maravilhosa. Parabéns pra todas nós. Parabéns, Cidinha80. Minha comadre querida, Laurita. Minha super amiga. Vocês são show demais. Parabéns também, Mari. É a Bete Lima que mandou aqui pra gente. E tenho mais aqui, ó. Marisol, essa mensagem vai pra todas as mulheres lindas. Ela mandou um vídeo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de tocar. E vamos ver o que meu querido aqui tá falando com a gente. Oi. Ô, Marisol, bom dia. Bom dia. Tchau de novo, Marisol. E aí? Mandar um alô especial aí pra minha esposa que tá lá em casa, Roseli. Faz, senão você não entra em casa, viu? Até hoje, vai continuar me aturando aí. Não entra em casa, não. Um grande abraço bem apertado e um beijo na boca. Eita. Tchau muito, meu amor. Tudo de bom. E a verinha falou assim que é o Luiz Carlos do Raça Negra. Lembrou o nome aqui pra gente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu amei conhecer vocês duas. Obrigada de verdade, de coração, por vocês terem separado um tempinho na agenda de vocês. A gente sabe que o dia hoje é muito corrido. Todas as mulheres estão aí fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E eu tenho só a agradecer tanto aqui a galera da Ondoeste, a produção também. E a vocês duas que vieram, abrilhantaram o nosso dia, deram depoimentos tão importantes. A gente falou sobre tantas coisas tão legais. Eu espero que vocês voltem pra um programa Mulheres no sábado aqui, quando vocês quiserem. As portas da Ondoeste estão todas abertas sempre pra vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Cidinha? É isso aí. É só deixar aqui pra falar pra vocês que é o seguinte, né, Laura? O lugar da mulher é onde? Onde ela quiser. Exatamente. Então, que ela seja respeitada, bem-vinda, amada. É isso aí. Muito obrigada. Eba! Feliz Dia das Mulheres. E agora eu vou soltar um skank pra vocês. O Sanclair vai me matar? Vai, provavelmente. Mas hoje é Dia da Mulher e ele vai ter que me perdoar. Não tem jeito, não. Skank tanto! Tanto!